Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sempre a gente não conhece o meu canal. Sejam bem-vindos! Gente, sexta-feira fui no mercado comprar as comprinhas do mês, né? Mas o que faltava, tá? Tinha coisa que eu já tinha em casa, então eu não precisei comprar, tá? E coisas assim como mistura, fruta, essas coisas, verdura, a gente vai comprando depois, durante a semana, tá? A gente não arrebenta todo mês porque não dá. Então aí depois o que vai faltando a gente vai comprando durante o mês, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo, tá? E vem comigo ver o que a gente compra. Deixa eu mostrar pra vocês aí rapidinho o que que eu comprei. Acabou não, ainda tem aqui, ó. Oi, irmã. Vou começar aqui pelo arroz, dois pacotes de arroz, esse aqui de açúcar, dois de feijão, dois de sazão, três de suco, três óleo, um pacote de espinescal, aí que tem o carbonato, tem esse aqui interior aqui, um pacote de suco. Uma bolacha, um danone, aqui tem um poeal, maisena, dois molhos, duas farinhas, aqui tem cebola, tem três tordinhos em paquete, um amaciante, um desinfetante, cotonete, dilete, aqui tem um condicionador de shampoo, esquema de pentear aqui, comprei pra tentar, uma que boa, aí aqui tem pacote de erva, sabão em pó, quatro detergentes, um álcool, quatro sabonetes, uma pasta e um sabonete de desejo em paquete. Aí aqui tem frango, tem uma mistura aqui, ó, fígado, tem carne unida. E também, gente, tem o leite que tá ali, ó, uma caixa de leite. E esse danoninha aqui, ó, que a Cat já tomou dois. E agora tá comendo o trisquete ali. Então é isso, gente.